Deputado Rogério, presidente, é também para fazer uma denúncia grave sobre fura-fila de vacina de Covid-19, dessa feita em Minas Gerais, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patruz, acabou de ler um requerimento formando uma comissão parlamentar de inquérito. Deputado Boca Aberta, é de ficar com a boca aberta o que nós vimos lá em Minas Gerais. A Secretaria de Saúde disponibilizou em torno de 500 vacinas dentro da própria Secretaria de Saúde e as pessoas se vacinaram na frente dos idosos, uma casta escolhida pelo próprio Secretário da Saúde e ele próprio se vacinou dentro dessa casta e dessa escolha que ali foi feita. 500 pessoas se vacinaram na frente dos outros. Foi formada uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia de Minas, agora, para ver de quem é a responsabilidade e quem furou a fila. É o governador Zema, do Partido Novo, dando os piores exemplos para o Brasil e para o mundo. Fura a fila na Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. É demais, é uma denúncia grave. Obrigado. Obrigado. Obrigado.